Lá, lá, lá Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu nome é Emerson Paranaguá E hoje pelo título do vídeo Eu vou fazer um dia de compras Eu nem sei como vai ser esse título O aniversário foi alguns dias atrás E os meus amigos aqui na Polônia Eles se reuniram, me deram um super presente de aniversário Ai, tem que mostrar Me deram um cheque E aqui tá o nome, assinaturas O nome de todo mundo Eles me deram um cheque, aqui em cima tá escrito Banco das Sheilas da Polônia Então assim Eu ganhei um gift card Pra gastar num shopping Então a gente vai hoje comprar Algumas coisas, na verdade eu não sei se eu vou Comprar tudo e gastar todo o dinheiro Porque é bastante dinheiro, eles me deram Assim, reunido todo mundo Foi R$1.300 Eu vou comprar alguns presentes pra mim Porque foi meu mês de aniversário E aí eu vou me arrumar aqui rapidinho Eu vou mostrar mais ou menos os produtos que eu tenho usado nos últimos dias Mas não vou fazer muita coisa que eu vou na MAC Comprar e não é base pra mim Mas como tá sol hoje, graças a Deus Tá chegando o verão Eu tô... a gente tá na primavera Eu tô usando esse filtro solar Da La Roche Posay Eu usei ele ano passado inteiro E ainda eu uso Confesso que eu não tenho passado todos os dias Devido à preguiça Mas eu sei que não é certo E eu tô usando bastante produtos Pra fazer Tratamento de pele Assim, sabe uma rotina? Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo sobre rotina De pele Então eu só vou aplicar isso Agora eu tenho uma bigoda Aqui Tá vendo? É meio saco Fazer isso Meio saco ficar mexendo com a bigoda Porque ela É... Ah, e é trabalhoso Ficar mexendo Ainda não sei Eu tô usando essa pasta Da Got2B Essa pastinha aqui Ok Beach Boy Se chama Então eu esprego Ela assim um pouquinho Nos dedos E aí Eu venho aplicando assim Na bigoda E aí eu não sei Se eu vou deixar crescer Uma bigoda Ou eu vou Apenas fazer Um charme Para o verão Ah, ela tá crescendo errada Tenho que começar a cortar aqui embaixo O importante que é Tô brincando com a bigoda Tô testando coisas diferentes Estou achando muito maravilhoso Então ela vai ficar assim Porque eu não vou ficar mexendo muito Pegar o produto que passa na bigoda Essa pastinha E pentear as minhas sobrancelhas Então eu pego um spooling Assim, ó Sabe? Olha o meu espelho E aí eu aplico aqui, ó Ó Então eu dou uma penteada Só na sobrancelha E aí ontem Eu fiz esse teste E gostei bastante Porque aí o pelo Fica bem paradinho Se você não ficar tocando Nos seus pelos E durou bastantinho Vai ser uma bigoda Na paralela Então é assim Gostei da sobrancelha Desse produtinho Ele fica bem durinho Assim, a sobrancelha Não como essas pastas Mas sica Então eu vou colocar um tênis E aí a gente vai Primeiro eu vou passar Na coisa de internet Porque eu preciso pegar um negócio Aí eu vou Para o shopping E aí vamos Gastar dinheiro Yeah, vamos lá Começamos Antes de fazer qualquer coisa A gente vai quebrar um buchinho Né, dona Cris? Nossa, tá tão escuro Olha, várias comidas Na praça Depois eu mostro a praça Mas a gente tá num restaurante Chamado Express Oriental Várias comidas orientais Ih moço Não coloque A gente tá gravando Vai lavar Olha o nosso prato Tarará Ó, é aqui nesse menino A gente tá na Mac A gente vai comprar a minha base Tarará Olha, vários produtos Essas em que é uma Mac Na Polônia Sure, sure Take your time Eu vou comprar a Estudio Fix Daqui O que você achaste? Ó, isso aqui É uma paleta polonesa Né, é uma paleta polaca Esses tons mais Warm Assim Eles são tons Poloneses Bem bonitinha Vocês usam a mesma Não, eu usei a Nesknappi, powder, e aí, e agora eu usei a Nesknappi. Olha a minha pele bem bonita, bem sequinha, eu usei essa base aqui, NC18, e o ProWare NW20, bem legal. Bem legal. Vamos pagar agora, bem riquíssima. Olha essa pele, close nessa pele, maravilhosa. Olha, várias meninas, oi meninas. Primeira compra. Vou dar maquinhada, minha primeira compra, vamos para as brancas. Tchau. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. A gente saiu da segunda loja. Olha aqui, o que é novo agora? Quer dar mais uma olhada, Rica? Sim. Agora vamos comprar esse tênis antes que acabe o dinheiro. Senão você vai acabar só com maquiagem. É verdade. Eu tenho um canal de YouTube? Você é uma artistinha de make-up? Sim, nós estamos. Mais o que? Make-ups. Não é mesmo? Mais make-ups. Estamos gravando um vlog. Não tem problema. Esse dia, na última semana, foi meu aniversário. E eles me dão um cartão. Aqui. Obrigada, amigos. Mais um cartãozinho de loja. Tchau. Tem 30 milhões. 300 cartões. Os cartões. Vai pegar bem a minha careca. Parar de pegar a minha careca. Eu deveria ter vindo com... Um chapéuzinho. Um chapéuzinho. Olha que rica. Olha várias sacolinhas. Vamos na L'Occitânia, vai. Vamos lá. Tá. Qual que é o next agora? Comprar tênis, né? A gente vai comprar um tênis. Porque eu já gastei todo o dinheiro. Gastou 30 milhões de reais. Com qual loja? De tênis. Vamos na Dona Adidas. Vamos na TTT primeiro pra ver se tem promo. Vamos. Vamos. Aonde é? Tô toda cagada já. Cansa de ser muito milionário. A gente tá cansado de andar. Agora a gente tá dentro de uma loja que chama... Martes. Martes Sports. E aí a gente vai experimentar. Eu vou experimentar, né? Tenho. Só o Émer mesmo. Ele que é o rico. Da Vens. Mês. Mês que vem é o seu. Quantos é o aniversário? Maio. 19 de maio, migo. Oi, miga. Vai ganhar 30 mil reais agora. Tô procurando um tênis para a corrida. Ah, é macio, Émer. O tão sonhado tênis. Para a corrida. Pra arrancar essa pança do meu bode. Tem quantos que você escolheu, Émer? 8 mil. Esse. Esse. Ah, mas esse aqui é comum. É comum. Aí eu experimentei um que parecia que andava nas novens. E agora você quer comprar aquele, né? Eu quero comprar aquele. É porque tem dinheiro pra comprar. Só que 400 rinhões num pênis. É quase metade do meu salário. Não saio por muito, né? Sabe aquele mês que você tá bem pobre? Esse mês você tá rico, né? Esse mês. Esse, isso. Ficar com chulé. Esse tênis? Ou eu e o meu pé mesmo, né? No caso, eu tô com chulé, não o meu pênis. E aí? Confortável? Confortável, mas comum. Confortável. Esse aqui é um tênis de rico também, né? Confortável, mas gostoso. Gosto. E agora eu tenho fãs. Seguidoras. Ai meu Deus. Ele quebrou o meu celular, pessoal. Quebrou? Não. Não, né? Tá tudo certo. Socorro. Isso aqui vai ser bom. Esse é mais caro? Esse é 300 reais. Não, mas se for por esse eu volto lá e compro um de 400. Gente. Que rico. Ai, que rico. Ai, essa vida é esse milionário. Nunca mais, gente. Vai acontecer isso. Só no que vem. Galera. A pesada deles são diferentes. Gente. Isso aqui, ó. Essa espuma. Olha isso. Olha quanto eu sou gordo, ó. O negócio faz até assim, ó. Ó, ele fala assim, socorro. Ó. Ai, que dramático. Não, mas, ó. Ele é confortável. Ó, isso aqui, ó. Só que isso aqui tá apertadíssimo no meu pé. Então tem que ser um número maior, né? Vamos pegar um número maior? Deixa eu ver. Parece pé de grávida, um pão já. Aprendi a dar zoom, ó. Vou dar zoom no seu pé. Agora volto e quebra a câmera. Ih, amigo, não tá funcionando agora. Ih, vai bem devagar. Ai, não dá tanto. Olha, gente, que maquiagem. Não, não tá focando. Não tá focando. Não tá focando. Não tá focando, meninas. Não tem no Brasil. Meninas, não tá focando. Tô com um... Não tem no Brasil. Ai, tô com um... acho que encarvado. Ele volta bem devagarzinho. Ai, gostoso esse. Falei, hein? Ele agarra o pé. Esse aqui... Ele é bom esse. Ele é mais confortável do que aquele lá. Sério que aquele mais caro? Não, o mais caro. Mas como aquele ali, ó. Esse amarelão aqui. Amarelão. É porque ele é mais caro, né? Então ele vai ser mais confortável. Não sei se tem a ver, mas... né? Não faz sentido. Segurando a mão. Esse aqui dá pra passar. Vou fazer um... um pequeno zoom. Numa bundinho. Olha que revolado. Gostei desse. Gostou? Diz que deu. Aqui deu. Vai levar esse? Tem outro aqui pra provar, né? Não tem, tá bom. Tá bom? Mas tem as outras lojas. Que outros? Chega de moço. Ai, eu sou uma rica muito cansante. Esse aqui é bom. Esse aqui realmente é bom. Então, vai experimentar esse? Assim, ó. Bem... Cara de enjoadíssima essas coisas, né? Minha mãe sabe fazer isso. O crochê. Vai mostrar tudo aqui, né? Tudo que aqui tem pra mostrar? O bico do peito só? Só. É só o bico do peito. Ó, elas tão cara de enjoadíssimas essas meninas. Olha a cara desse aqui, ó. Ai, não gosto desse lugar. Me tirem daqui. Claro. Sabe um ponto amarelo? Sou eu. Bem... amarelo. Desgostei. Olha. Assim. Gostei. Vou levar. Caputino? Você vai querer caputino? Não. Cris comprou 30 mil coisas. Primeiro dá uma olhada na minha unha. Olha, ela brilha pra um caralho agora. Cris comprou 30 mil coisas. E, ó. Tem... 20 minutos já. Ninguém trouxe. Acho que esqueceram da gente. Estão fazendo isso a gente. Está triste. Olha. Olha. Olha essa vida de... É que esque... Cris está nervosa. Essa bagunça aqui. Olha, gente. Esse coisa ainda dá nem gosto. Pães de folha estamos fodidas. É muita comida. É muita comida. Nervosas. E assim acabaste o primeiro dia de rica na Dona Wrocławia. Tô cansada. Ai, não gosto de ser rica mais. Cansa, né? Ser rica. Cansa ser rica. Ai, socorro. Meu Deus, não vai derrubar. Muitos dinheiros. Então, gastamos milhões de rinhais. Só que eu não comprei a tênis. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Estávamos muito cansados. Não, na verdade, tem muita opção. Tem tênis muito bons, caros. Que eu vou dar uma repensada. E quem sabe... Compram. Compram. Bem caro pra ser bom. Porque os bons eram... Bem caros. Agora a gente tá passando mal. E vamos embora. Descansar. Porque tem party. Tchau, Denise. Tchau. Tchau, Denise. Ei, gente. Cheguei em casa. Vou mostrar as comprinhas que eu fiz pra vocês. Então, basicamente, hoje eu só comprei maquiagem. Eu vi os tênis lá pra comprar. Porém, eu não os comprei devido muitas dúvidas. Comprar é muito cansativo e tal. Primeiro, amigos, muito obrigado por me proporcionarem isso. Eu amei. É uma sensação muito maravilhosa. Você ir lá e falar... Pode comprar. Eu quero. Então... É isso. Então, eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês. Eu comprei coisas caras aqui. Coisas que eu sempre quis ter. Sempre eu lembro... Sabe aquelas coisas que vai levando um tempinho pra comprar e aí nunca compra? Então, hoje eu comprei tudo que eu queria comprar. Ai, comprei mesmo. Tem que gastar. Aí, primeira coisa. Vamos começar com esse tripé. A minha amiga Lúdia, ela tem um tripé muito parecido com esse. Aí, eu fiquei pensando em comprar uma coisa assim pra tentar gravar umas coisas de cozinha. Não sei se vai dar certo. Mas, comprei um tripé. Custou uns 49 reais. Certo? Aí, eu fui na dona Inglot. Na Inglot. Fui atendido muito bem lá. Aí, uma menina, na hora que eu saí, ela falou Nossa, você é maquiador? Você é youtuber? Porque eu saí gravando com a Cris, né? E aí, ela pediu pra eu escrever meu nome. Me senti muito famesa. Então, lá eu comprei assim. Uma paletinha daquelas magnéticas, sabe? Assim. Então, cabem quatro. E a minha intenção de comprar isso era comprar essas quatro sombras. Ai, caramba! Ó, acho que aqui dá pra ver melhor. Tá vendo? São quatro sombras, assim, pra fazer sobrancelha. Então, eu vou testar. E qualquer coisa no futuro eu conto pra vocês, tá? Porque Dono Elder Marucci tem uma paleta dessa. E eu queria muito uma paleta pra fazer sobrancelha. Só que ele nunca comentou nos vídeos que ele faz. Sobre quais são os números. Enfim. Fui lá, comprei. Ele tem um kit pra sobrancelha só de sombra. Então, eu comprei. Porque eu prefiro fazer sobrancelha com sombra. Certo? Aí, além disso lá, eu comprei duas, três, três coisas a mais. Comprei dois esmaltes. Esse e esse. Respectivamente, esse aqui. Esse é o XL. Praticivamente, são XL5 e XL2, tá? Azuladinho e esse é o douradinho. Deixa eu virar aqui. Ó. Aí, a gente pintou lá na hora. Bem. Então, ó. XL5 e XL2. Treze reais. Comprei também esse pincel. Tá? Pra fazer sombra aqui embaixo. Gostei muito. É. Só que eu vou lavar ele. Porque ele tá um pouco... Sabe? Quando tem uma cerda bem que machuca. Tá assim. Certo? Então, eu comprei isso lá na Inglot. As meninas foram muito educadas. Me atenderam super bem. Aí, fui na Dona Mac. Fiz uma pele lá, ó. Essa pele tá durando umas seis horas. Só vou dar uma retocadinha com pó. E aí, vou pro aniversário daqui a pouco. E lá, eu comprei duas bases. A Studio Fix lançou algumas novas bases. E essa base que eu tô, durou umas seis horas. Então, eu comprei essa base. Eita! Ficou mais escuro. A Studio Fix lançou, né? E aí, eu comprei essa base aqui. NC18. Tá? E vamos testar. Porque a Studio Fix, ela controla a oleosidade da pele. A única coisa que eu deveria ter comprado era um pump. Que eu vou voltar lá e comprar. Porque eu não vou conseguir viver com essa base sem pump. Tá? Produtos Mac são caros. Uma hora, eu vou fazer aquele cartão bendito de profissional. E aí, pago mais barato. E eu comprei esse pó lá, também. Que esse aqui é o Light Plus Mineralize. Eu deveria ter comprado o Medium Plus, eu acho. Mas... Amei. O Outro Futuro compro outros produtos. E aí, eu fui na Douglas. Que é uma marca de... Uma empresa aqui, que vende produtos próprios. De maquiagem e beleza. E outras marcas em si. Tipo Sephora. Ela é tipo... Ela é tipo uma Sephora da vida. E aí, eu comprei isso aqui. Que é um pó da Laura Mercier. Menina! Comprei o pó da Laura Mercier. Esse aqui é na cor Translucid. Que é aquele normal. E de 300 watts. Tava por 150. E é o tamanho original. Não é o Travel Size. Então, eu amei. Porque, meu... É muito caro esse pó. E pelo... Né? Pelo que as pessoas falam dele. Ele é muito bom. Então, comprei. Tava lá? Comprei. Também. Comprei essas duas bases. Da Stelloder. Tá? Tá o preço aqui. 39,90. Essa aqui ó. Studio Wear. Essas bases. Elas estavam num... Tipo uma promoção. Que você comprava. Essa menorzinha. Que é 50 ml. E aí... 50 ml. Eu acho. 15 ml. Uma coisinha. 50 ml. Por 40. E aí... Né? Por 39. E o original. Custa... 200 e pouco. Então... Valeu muito a pena. E eu já usei essas bases. Que a minha amiga Tammy me deu. Uma vez. Uma. Só que ela era muito escura pra mim. Ela deixa uma pele bonita. Sabe? Uma pele de pessoa rica. Além disso. Aí, pra finalizar. Eu comprei dois delineadores. Este daqui. NYX. Branco. E esse Vivid Light. Da NYX também. Porque eu não tinha delineadores dessa cor. E eu queria muito. Fechou. E aí comprei também. A parte do... Do tênis. Eu vou deixar pra fazer... Vou comprar depois. Que eu preciso pensar. Pesquisar. Mas... Nossa. Eu testei uns tênis lá. Daqueles riquíssimos. De 600 reais. É muito macio. Muito maravilhoso. Meu pé chegou até a doer. Depois que eu tirei ele. Porque... Eu tirei o tênis. Meu pé falou. Ai. Vamos voltar pra realidade. Verdade. Então... Eu acho que eu vou comprar... Investindo um tênis bom. Porque eu gostaria de voltar a correr. Então... Talvez eu volte lá e compre. Mas isso é pra um outro dia. Esse aqui que é o Vivid Brides. Da NYX. Acho que eu vou aplicar ele. Porque hoje eu tenho aniversário e... Eu vou aplicar ele pra hoje. Tá bom? Ui. Já sujei. Gente. Então é isso. Muito obrigado por terem me assistido e me seguido. Espero que vocês gostem desse vídeo. É... E eu queria agradecer de novo os meus amigos. Por terem me dado esse presente. É muito legal ir lá e fazer isso. Sabe? Gastar tipo a louca. Uma coisa que você não vai fazer nunca assim. A não ser que você seja muito rico ou vani. Mas é isso. Fiquem bem. É... Eu vou começar a mudar os vídeos aqui do canal pra inglês. Então... Eu vou começar a colocar a legenda. Então... Eu quero fazer uns testes. Tá? Fiquem bem. Um beijão. Tchau!